O trabalho do senhor Nathan Pritikin continuou através da sua fundação de pesquisa que tem realmente feito alguns estudos bem estruturados. Eles colocam as pessoas em diferentes dietas, gotejam o seu sangue em células cancerígenas, incubando-as numa placa de Petri e depois simplesmente observam e verificam quem tem o melhor sangue para suprimir o crescimento do câncer. Eles foram alguns dos que publicaram esse estudo que demonstrou que o sangue daqueles com uma dieta vegana era drasticamente menos hospitaleiro para o câncer. Mesmo o sangue daqueles com uma dieta americana padrão combate o câncer. Se não fosse assim, todo mundo já estaria morto. Mas o sangue dos veganos é cerca de oito vezes melhor. O sangue dos que comem a dieta americana padrão retarda o crescimento do câncer em cerca de 9%. Coloque, no entanto, as pessoas numa dieta baseada em plantas durante um ano e o seu sangue simplesmente aniquila o câncer. O sangue que circula nos corpos dos veganos tem quase oito vezes o poder de interrupção quando se trata de crescimento de células cancerígenas. Isso foi para o câncer de próstata, o câncer mais comum entre os homens americanos, seguido de pulmão e depois de cólon. Nas mulheres é o câncer de mama, depois o pulmão e depois o cólon. Então, os pesquisadores da Pritikin tentaram replicar o estudo com mulheres usando células de câncer de mama, mas não queriam esperar um ano inteiro para obter os resultados. Então, decidiram que observariam o que a dieta poderia fazer em duas semanas. Primeiro, tiraram amostras de sangue para obter um referencial de base. E então, pediram a uma dúzia de mulheres para comer uma dieta baseada em plantas por 14 dias. Depois, tiraram uma segunda amostra de sangue das mesmas mulheres ao fim das duas semanas, de modo que elas serviram como seus próprios controles. Era hora de testar as células de câncer de mama contra as defesas dessas mulheres, antes e depois da comida saudável. Gotejaram o sangue antes e depois em três linhas diferentes de câncer de mama humano. Por exemplo, MCF-7, que significa Michigan Cancer Foundation, um carcinoma ductal invasivo positivo ao receptor de estrogênio, retirado de uma mulher caucasiana de 69 anos, irmã Catherine Francis, uma freira no convento do Imaculado Coração de Maria em Monroe, Michigan. Isto é antes da dieta, o crescimento das células cancerosas a 100%. E depois, isto é após comer uma dieta baseada em plantas por 14 dias. Diminuir a taxa de crescimento do câncer é bom, mas livrar-se completamente das células cancerígenas é ainda melhor. Isto é o antes da medida da morte celular do câncer. Isto é o depois. Pré e pós plantas. O mesmo sangue que agora percorria a corrente sanguínea desenvolveu o poder de diminuir significativamente e parar o crescimento de células de câncer de mama, graças a apenas duas semanas comendo uma dieta à base de plantas. Que tipo de sangue queremos no nosso corpo? Que tipo de sistema imunológico? Queremos um sangue que apenas se finge de morto quando as novas células cancerígenas aparecem? Ou queremos um sangue que circule por todos os cantos do nosso corpo com o poder de retardá-los e detê-los?